O que está acontecendo muito hoje, né, na espiritualidade, é pessoas falando que pode salvar sua vida, né? Que se você pagar um bom dinheiro, se você pagar alguma coisa, esses problemas acabam, né? Gente, uma coisa que eu queria falar, né, que Exu e Pombagira deixa muito claro pra gente, né? Eu falo de Exu e Pombagira porque é o que a gente vive, né, o que a gente respira, são os nossos ancestrais, né? Ninguém pode resolver sua vida a não ser você, né, e o seu povo, né, quem é o seu povo? O seu povo é aquela espiritualidade que está aqui pra te ajudar, né, gente? Então não existe milagres, né? Existem promessas falsas hoje em dia que em vez de dar paz pra pessoa, né, costuma dar pra ela muito problema, né, muito problema. No caso, igual eu comentei na live que aconteceu com a minha esposa, né, Onde ela recebeu uma informação aí sobre o que poderia acontecer com a nossa filha E ela tem entrado quase num estado depressivo, né, gente? Por quê? Porque alguém avaliou o caso dela, né, de uma forma errada E pegou, né, a nossa filha aí como ponte de base, né? E eu falo assim, então, gente, o recado de hoje é Acredite, tá? Acredite em você em primeiro lugar E acredite no seu espiritual, gente Os nossos guias, né, como eu sempre digo, você tem acesso direto a eles, né? Isso aí que contam de feitura Que você tem que passar anos pra poder trazer essa energia pra vida de você Gente, isso é mentira, tá? Isso aí é o ser humano inventando A energia disponível, seja ela de um Exu, de uma Pombagira, de um Orixá, né? Essa energia é uma energia da natureza, é uma energia disponível Então não deixa que coloquem dificuldades na sua vida Pra você ter acesso, né, acesso a essa fonte de energia Que muitas vezes, muitas vezes, não todas as vezes estão disponíveis Que a gente pensa que não consegue acessar, né? A gente acha que é algo impossível, por quê? Porque essas pessoas contam que só elas podem resolver sua vida, né? Eu vou deixar um desafio aqui pra vocês, tá? Um desafio, realmente Comece a cultuar seu sagrado, gente Mas acreditando, tá? Não é cultuar apenas pensando em cair no colo É acreditando que aquilo é possível, tá? E depois de um tempo, vocês vêm aqui me contar Se a vida de vocês mudou ou não mudou Se você cultuar seu sagrado independente de qualquer pessoa Com a fé e com a confiança Sua vida muda E promessas que fazem que sua vida vai mudar Não é verdade A sua vida muda quando você quer mudar Beijo, gente Ah, e só um recadinho, tá? Não deixe manipular a sua mente, tá? Porque isso pode causar um pouquinho de problema na sua vida Que às vezes já não tá boa, né? Então o seu espiritual, gente É que vai cuidar de você, o seu povo Tá certo? Um beijo, gente Bom domingo Se você gostou, inscreva-se no nosso canal Curte pra que o YouTube entregue pra mais pessoas Que queiram se libertar dessas prisões da religião E dúvidas que vocês tiverem, gente Perguntas, deixa aí nos comentários Que a gente vai ter o prazer aqui de responder todos vocês Exatamente Salve o clã Salve o clã Salve a espiritualidade livre E a espiritualidade livre E a espiritualidade livre E a espiritualidade livre E a espiritualidade livre